Olha, é complicado essa questão de viagem, porque você vai para um lugar que com certeza tem uma culinária típica da região e por ter uma culinária típica da região não faz sentido você viajar, conhecer a cultura de um lugar e não experimentar a culinária. Então, esse é o primeiro problema. Segundo problema é que você vai estar fora do ambiente, submetido a uma situação de mais estresse, porque exatamente está fugindo do seu padrão, isso acaba gerando um pouco mais de vontade de comer determinadas coisas. Mas assim, minha sugestão, e assim, eu vou falar essas sugestões sem conhecer você, né? Porque aí tem, se você fosse uma pessoa com muito sobrepeso e tal, era uma dica, se você não é, aí é outra dica. Mas o que eu te digo é que cada refeição é uma refeição. O que é que eu quero dizer com isso? Você vai acordar de manhã, você está num hotel. Café da manhã de hotel é tudo igual, não tem diferença. Raras exceções, uma comida bem típica, alguma coisa do tipo. Então, o que é que você faz? Se o café da manhã é tudo igual, não vale a pena você enfiar o pé da jaca logo de manhã. Então, você faz, come o café da manhã, ovos, bacon, queijo, sei lá, presunto, não come pão, não come bolo, essas coisas. E aí, essa refeição você já fez certo. Ok, check. Vamos para a próxima. Próxima refeição é o seu almoço. Deu para fazer certo? Porra, não deu. Todo mundo foi para um determinado restaurante e não tinha opção legal. Ok, sem problema, come errado. Mas aí o jantar já é outra coisa, já dá para você comer certo. O segredo é você encarar cada refeição como se fosse única. E não pensar assim, ah, como eu já furei no almoço, eu vou furar no jantar e aí eu não vou fazer mais nada a minha vida toda. Entendeu aí? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.